Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do banco digital e cartão de crédito sem anuidade de bandeira Visa mercado pago bom Com o pessoal e-mails a tantas alegações de que o banco digital estaria aprovando aumentos de limite Para muitos clientes que possuem esse cartão de crédito uma pergunta surge no ar que pudemos fazer Para ser agraciado com esses aumentos de limite no cartão mercado pago ou até mesmo ser aprovado Nesse cartão de crédito no caso daqueles clientes que só possuem o cartão com a função débito ativa Bom pessoal vou dar aqui algumas dicas do que você pode tentar fazer mas logo de antemão tenho que Deixar aqui bem claro para você que não existe receita de bolo muito menos fórmula mágica tudo Aqui é na base da tentativa e erro e você deve sempre considerar que análise de crédito tanto para aumento De limite como para aprovação de um cartão de crédito isso vale para todas as instituições financeiras Físicas ou digitais sempre vai depender de muitos fatores tanto da instituição financeira como do Cliente então o que pode dar certo para uma pessoa pode ser que não funcione da mesma forma para você Dito isso é o seguinte a primeira coisa que você deve fazer é ter um uso com alguma regularidade dessa conta De nada adianta você se confiar no seu perfil de crédito porque você tem um score de crédito de não sei Quantos pontos ou porque você tem uma renda XYZ ou porque você é um bom cliente de um outro banco que Você pensa que você vai entrar aqui nessa conta digital em qualquer outra e já é certeza de que você vai Vai ser aprovado no cartão de crédito e a verdade é que não é bem assim muitas vezes temos uma boa renda Temos um emprego fixo somos um bom cliente temos bons produtos de outra instituição financeira e nem Isso é o suficiente para um determinado banco ou instituição financeira e isso vale não só para o digital Mas para o físico também nem sempre esses fatores são suficientes para te aprovar muitas vezes mesmo você Tendo um bom perfil que garantiria uma aprovação praticamente que certa às vezes mesmo com esse perfil Você ainda é negado então pessoal o que você pode fazer para melhorar essas chances é você utilizar essa conta Com alguma regularidade não deixe ela parada se você deixar ela parada só pensando que a instituição vai Dizer não vou liberar aqui alguma coisa para o José começar a utilizar muitas vezes isso não funciona e Muitas vezes a instituição financeira não está nem aí para se você vai usar essa conta ou não então para Você tentar reverter isso passe a utilizar movimento coloque saldo nessa conta faça pagamentos compre alguma Alguma coisa no débito caso você só tem o débito faça transferências receba se você tem uma outra conta Principal mas tem interesse de passar a utilizar essa daqui ou até mesmo conseguir o cartão de crédito que Essa instituição te oferece passe a fazer movimentos com alguma frequência dessa instituição financeira se Você já possui o cartão de crédito e precisa de um aumento de limite como esse que as pessoas vem falando que Estão recebendo o que você pode fazer basicamente que a mesma coisa que eu falei para a conta passe utilizar com alguma Frequência pague sempre o valor total da sua fatura nunca escolha pelo aquele valor mínimo que vem escrito na Fatura pague sempre o valor total dentro da data de vencimento ou seja esses fatores eles não garantem que você vai ser aprovado Tanto em um cartão de crédito como ganhar um aumento de limite mas melhora bastante o relacionamento que Você tem com aquela instituição financeira um outro ponto que você tem que levar em mente que não é Você fazendo essas práticas em um mês dois meses que simplesmente a instituição financeira vai te aprovar você Tenha em mente que aprovação de cartão de crédito assim como aumento de limite não tem uma regra clara Muitas pessoas falam que é três meses outros falam que é dois outros falam que é quatro mas na verdade essa Regra de três meses não é que com três meses você vai ser aprovado é que geralmente as instituições Financeiras a cada três meses faz uma análise de crédito e nessa análise de crédito você tanto pode ser aprovado Como porra de ser negado então tenha sempre em mente esses quesitos não tem nada garantido então que Você pode fazer é tentar estreitar os laços do relacionamento que você tem com uma determinada instituição financeira Para daí quem sabe futuramente você vinha conseguir ou se aprovado nesse cartão ou conseguir um aumento de limite Caso você já tenha ele com a função crédito ativa deixa aqui abaixo no campo dos comentários o que você tem Feito a respeito desse cartão de crédito ou dessa conta digital para conseguir crédito ou para conseguir aumento De limite caso você já tenha crédito nela vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que Quanto mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que Nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.